Comida típica daqui também, quem quer... Como é que ele tá vermelho, tipo, meio barrento mesmo, sabe? Veiga, corda canada, uma pintura, pônei, caraca. Essa pessoa é um vergonha, esse conhecimento. Caraca! Mercedes um Jaguar, gente. Aí, ó, Veloz e Furiosa. Olá, minha gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu acredito que vocês estão lembrados que eu vim aqui no vídeo anterior, ou em um dos vídeos anteriores, mas eu não tinha conseguido gravar aqui, ó, que é o artesanato pra vocês. Então eu voltei porque hoje vai ser um dia também que eu vou gravar algumas coisas que a gente vai fazer pela cidade. Então a gente vai em um lava-jato, a gente vai em outras lojas, enfim. Eu quero mostrar também um pouquinho pra vocês, que eu sei que vocês gostam de ver. E pra lá tá o Rio, ó. Ele tá hoje... Tô achando ele tão... Olha, amor, como é que ele tá barrento, vermelho. Eu achei que ele tivesse baixo. Como é que ele tá vermelho, tipo, meio barrento mesmo, sabe? Enfim, tá um calorzinho. Eu tô de jaqueta porque... Enfim, não sei porquê. Olha, aqui, já na entrada, vocês conseguem ver as coisas que são feitas por fibra de buritis, que eu já falei até pra vocês aqui no canal, que são fibras de árvore, né? Árvore de buriti que os indígenas, eles tiram. Então eles fazem... Isso daqui é tipo um... Eu acho que... Ah, pra acalmar, que foi o que ela falou, né? Aquela menina. E aqui vocês encontram muita coisa, assim, típica daqui mesmo. Aqui vocês encontram tudo de Roraima, que vocês querem de lembrancinha. Olá! Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Ah, que horas que vocês fecham? Ah, a de acá seria o que vende aqui, de lá. Sim. A Itaela também. Ah, sim. Oi, bom dia! Grátis. É... Que horas que vocês fecham aqui? Seis horas eu faço. Só que sábado é dia. Se a gente quiser vir aqui pra comprar, tipo, uma lembrancinha pra alguém, assim, bem característica de Roraima. Eu acho que tudo aqui, né? Mas o que mais o pessoal leva daqui? Mais chaveirinha, pulseira, vou falar. O chaveirinho da... Deixa eu posso dar uma olhada no chaveirinho? Ah, que fofo! Cadê esse aqui, né? E as pulseiras porque são feitas pelos indígenas, né? Que bonitinho. Dá quanto, chaveira? Aqui. O pessoal aqui tem muita coisa, assim, olha, de colar, de cordão. Alguns com sementes verdadeiras de árvore. Ai, que lindo isso aqui. Que fofo! Mas ele é grande. Uau! É o coca, eu acho. Não sei. Quem souber me avisa porque... Não sei, mas engraçado, né? Eles compram, o pessoal compra o coca aqui? Que doideira. Ah, deve ser para fazer algum tipo de evento, alguma coisa assim. Olha que bonito. Eles mesmo que pintam, sabe? Eles são muito artísticos. Eu acho que cada coisa linda. Tem uma loja aqui que eles fizeram uma pintura em um prato, em um disco. E um disco, que é aqui, ó. Olá, bom dia. Tudo bem? Obrigada. Ah, aqui, ó. Isso aqui que é numa pintura mesmo, que eles fizeram numa tela, mas tem um prato aqui. Peraí, deixa eu ver se eu... Se tem. É, não era isso aqui, mas basicamente essas pinturas que eles fazem. Os indígenas, eu acho lindo. Tem cada detalhe, sabe? E aquarela. Não sei se é aquarela, não é? Isso aí parece sergista. O mirante. Hum, tá legal. Então, aí tem... Mas só que eu não tô achando o que eu queria mostrar. Ah, tem bastante apanhador de sonhos aqui. Que eu acho lindo, eu gosto muito. Inclusive, eu quero um dia colocar um no carro. E uns brinquinhos, né? Da semente de açaí, semente de buriti. Olha esse aqui. Esse aqui é olho de que, amor? Olho de... De... É olho de cabra? Eu achei que fosse de olho. Ah, não, é aquele... É aquele mais... Geométrico? Mais puxadinho. Óre no olho. Óre hoje. Olá! A gente não me... Oi! É aquele mais... É aquele mais... Enquanto dia, nós pintamos... Marseguia de artista e artesãos de Venezuela. Ah, são da Venezuela! Entre a parte indígena, os saurefanes, que eram da Gran Sabana e agora moram aqui. e outros artesanos que estamos trabalhando. Estão bem inspiradas as telhas, o artesanato, a pintura... Mas como é que você recebe? Eles trazem de lá ou eles estão aqui? Normalmente... Bom, no caso deles, havia exposto a Manaus. E de Manaus ficaram aqui. Mas eles moram em Santa Helena, na Venezuela, na fronteira. Eles estão nos abrigos ou eles já estão... Não tiveram. É um médico veterinário. Ah, é um médico veterinário. Que legal! E ele faz os artesanatos. É um médico veterinário. Se o filho é um médico veterinário... É pontilismo, né? É com tinta. É com pincel. Não sei se é pincel, mas é pincel. Sim, pincel. Legal. Isso tem que ver com geometria sacra. La simbologia. É geometria sacra. Sim, sim. Tem que ver com... O significado da... Figuras geométricas. Ah, então cada desenho tem um significado dessa figura geométrica. Normalmente... É como assim... Universal, né? Mensagens... Digamos... Ótimos. Universal. Isso tem que ver com a sacra. Que envolve todo o universo, né? Eu lembro que você tinha falado pra mim que ainda estão fazendo passeio pra... Margarita, não era? Sim. A isla de Margarita já está aberta. Já está aberta? Sim, sim. Já se pode vender perfeitamente. Eu lembro que tu me falou que tem uma pessoa que faz... Não sei se é você. Sim. Nós tínhamos uma agência de viagem aqui. Uhum. É... Supuestamente, depois do 30 de março, nós vamos abrir os voos. Hum. É... Novamente. Porto Ordaz e Manaus. Vai abrir um voo de Manaus pra lá, para Porto Ordaz. Nossa. Eu já tinha que saber? Eu tenho essa informação. Porto Ordaz é de onde a gente fez a parte pra Margarita, né? E aí é mais perto. Já vai. É porque... Paranaíra da Margarita com hospedagem, todo, todo, incluso. Todo, incluso. Mas em... Mas em hoteles tem um muito bom nível, não? Hoteles, hospedagem, que está incluso na comida. Uhum. Sim. Agora, é... Quando vem o pessoal pra cá, que quer levar coisas de Roraima e tudo mais, só que eles encontram muito dos venezuelanos e tudo mais. Isso... Você vê resistência do pessoal? Mirar. Realmente, as pessoas têm desconhecimento. Porque, por exemplo, da parte indígena. Os indígenas estavam em um território livre. Tudo. Os matuxi, os vianeses, os venezolanos caminhavam por todo o Roraima. E o Roraima era um território muito livre. Então, enquanto a vossa nome e artesanato tem coisas muito iguais. Parecida, né? Sim. Por exemplo, a palma de bulti. Só que, a... Desarrollam a cesteria de diferentes formas. Igual com a pimenta. Também. Desarrollam... Pimenta também? É... Uma das coisas que eles trazem. Sim. É. Sempre vende... Eu sempre vendo... Com a ideia de vender arte. Artesanal. Não vendo com a ideia de que seja algo muito, muito típico da região. Mas, sempre informo. Estas são de Boa Vida... Estas são uma lembrança feita em Boa Vida. E... Há pessoas que não... Algo que me compro por conhecer venezuelano ou para ayudar... E há pessoas muito poucas que eu senti um pouco de sentido. na folhinha e assim como que é. Você ainda sente. Queria. Você sente, né? Aí muitas lojas. Pode experimentar. Bom, e aí aqui, gente, também tem algumas camisas, ó. Do estado com o mapa. Aí tem a... Eu posso falar tríplice, né? Porque tem a Venezuela, a Guiana e o Brasil. Tem umas camisas bem bonitas aqui, ó. Monte Roraima. Aí fala das três nações que estão aqui. Brasil, Venezuela e a Guiana. Ai, gente, que lindo! Ah, gente, aqui, olha, também tem umas canecas bem legais que eu já levei até caneca. Só que não levei caneca assim, não. Levei uma mais... Era madeirada. Mas tem várias, assim, bem bonitas. E essas coisinhas aqui, mostrando um pouco da cultura indígena, né? e os barquinhos também aqui embaixo. E uma coisa muito, assim, que eu gosto de trazer pra quem me assiste ou pra quem eu convivo, que o quanto que a cultura venezuelana, a cultura indígena, ela é rica, sabe? E quantas pessoas elas são incríveis. Eu amo conversar com cada um deles. e a Nóreis, eu acho que é Nóreis, né? É o nome dela. Ela já tinha me atendido uma vez há um tempo atrás. E eu achei ela incrível, assim, a história dela de vida, as lutas e o quanto que ela traz o artesanato ali pra vida dela, que ela trabalha com isso, com turismo, então... E ela tava falando ali o quanto que algumas pessoas ainda têm um preconceito muito grande, sabe? Sobre a presença deles aqui. Triste, sabe, pra mim, ouvir isso porque cada um é ser humano, sabe, gente? Então, isso me faz refletir um pouco do quanto, do que a gente tá fazendo aqui, sabe? Eu vim aqui no Mombonzão que eu vou comprar uma... um negócio ali, um saquinho pra botar minhas bijuterias. Ele é um mercado em que... Não é um mercado, ele é tipo uma loja bem grande que vende tudo de doce, de festa, de tudo que você imaginar. E aí é barato, né? Por exemplo, aqui tem essas balas que são tipo oito e pouco, esse sacão... Tá vendo? Tipo... Tem marshmallow, tem... Tem tudo aqui que você possa querer levar pra uma festa. E aí tem também uma parte de quem trabalha com comida, que tem os extratos, assim, grandes em grande quantidade. O andorinha, o galo. Tem coisa de feijão. Gente, tem muito, muito, muito tempero aqui. Aí... Tem biscoito pra caramba. Tem uma sessão de biscoito. Outra aqui, olha. Umas latas grandes aqui de... Leite condensado. Aí aqui também tem produto de limpeza. Tem galões, sabe? Grande. grande. Olha a água sanitária aqui. Tá imensa. Um troço desse tipo... Quantos litros daquilo? Nem sei. Tá dezessete reais. Aí tem aquele lá que é tipo... Veja, né? Que é grande, também grande quantidade. Perfex. Então vocês conseguem encontrar bastante coisa aqui. Pra quem trabalha com empresa, enfim, né? Anos de 90 aqui, ó. Pra vocês. Revivendo. 52 reais. Um troço desse tamanho. Deve ser pra vender tipo em feira, né? É o pack. Tudo de balão. Aí eu acho os valores aqui bem ok, assim. De balão, de... De coisas de festa mesmo. E aqui... Geralmente o pessoal compra muito isso daqui. Pra ir pra barzinho. Pra comemorar aniversário. A gente já veio aqui de outras vezes pra comprar isso daqui. Que é tipo marmita pra gente fazer comida e congelar. E funcionou super. Eu pertenho até hoje lá em casa e eu uso as vezes. E aí... E não foi caro não. Foi tipo... Foi bem baratinho assim. Pra gente comprar. São esses saquinhos aqui. Exatamente esse que é na casa que ela me saiu depois. Foi, né? Exato. Isso aqui é minha infância. 42,93. Uma caixa com 78 idades. Olha isso. Aí a gente... Tem caixa de chiclete. Gente, criança que se faz, né? Big big tatuagem. Isso é big big? Tatuagem. Ah, lembro. 8,35. Não, eu não entendi essa esteira aqui. Eu também não entendo. A esteira daqui é assim, gente. Agora por quê? Não sei. Não faço ideia. Aqui, ó... Tem... Alguns bombons mesmo. E sabe uma coisa muito engraçada, gente? É que aqui o pessoal eles chamam de... O pessoal chama a bala. Que é tipo bala mesmo de sete belo. Enfim, de bombom. E eu, quando eu vim pra cá, eu não entendi nada. Porque eu sempre chamei o bombom isso daqui, né? Tipo, isso pra mim é bombom. E aí eu não entendi nada. Eu falei, gente... Aí a gente entrou num Uber que tava falando assim... Que ofereceu pra gente. Ah, ele quer um bombom? Aí eu, claro! E aí ele me deu uma bala. Eu falei, ué... Não entendi nada. Mas é isso. É que eles chamam de bombom a bala, entendeu? Olha o bombonzão aí. Sim. Olha como é que ele é grande. Ah, e tem uma outra loja aqui que fica pra cá. Que é a Festar. Ela também vende só coisa de festa. Mas são coisas assim... É... É tudo, assim, de decoração. Aí aqui é pra onde a gente vai pro centro. Como eu falo pra vocês, sempre tem muita rotatória por aqui. Isso é uma igreja bem antiga aqui também. E, como sempre, a bola do centro, né? Que eu sempre mostro aqui pra vocês. Olha como é que tá bonito o dia. Ali é o Bongo da Amazônia. O Correios, que a gente... O Correio do Centro. E a Assembleia Legislativa. Que fica aqui. Aí a gente tem a bandeira ali do Brasil. Bandeira da... Do estado, né? De Roraima. E aquela vermelha é o quê, amor? Essa aqui. Para a Palácio da Justiça. Ah, é. Porque aqui é o Palácio da Justiça. Aqui é onde a gente vem, geralmente, às vezes. Que é a Praça das Águas. E essa aqui eu acho que é a Fabio... Não. Essa é qual? É a Praça das Águas, né? É a Praça das Águas. Aqui tem um monte de quiosques, gente. Pra comer. Comida típica daqui também. Quem quer. Tem hambúrguer, lanches. Tacacá. Giscabuquinho. Que é do Amazonas. Ó, aquilo ali que passou é o Arco do Milênio. Aqui é o Chafariz. Aqui é da Praça das Águas. Só que durante a tarde eu acho que eles desligam. Ele fica desligado e só ligam à noite. Pra quem não sabe, tem um Bob's aqui na rua. E aquele restaurante ali é o meu cantinho. Ele é muito famoso aqui. Ele é famoso mais pela carne que ele faz, que é a picanha, né? É a picanha na pedra. Então, assim, dizem que é suculenta, que é gostosa, enfim. E aí muita gente vem pra cá pra comer nesse restaurante. Ele é aberto, sabe? Ele não tem um ambiente fechado. Aí eu já vim aqui e, assim, é um pouquinho quente às vezes. Mas se estiver ventando até fica bem gostosinho. Ó, pra quem fala pergunta de transporte público. Aí um ônibus. Um dentre, sei lá, nenhum que eu vi por aqui. Ele é o único. Velozes curiosas. Vamos lá. O que é aí? O Mercedes e o que tá onde? Caraca! O Mercedes e o Jaguar. O Mercedes e o Jaguar, gente. Aí, ó. Velozes curiosas. Aí aqui, gente, é a Roraima Energia. É aqui que tem a parte de distribuição da nossa energia. Tá vendo? E é isso, minha gente. Acabei esquecendo de finalizar esse vídeo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar com quem vocês acham que vai gostar desse vídeo, tá bom? Então, um beijo e até a próxima. Tchau!